Esse é um universo inevitável, não dá para a gente lutar e ficar achando que o chat GPT, o Gemini, eles não são tão precisos quanto os humanos. Sim, o quanto que as áreas de T e D precisam aprender um pouco também com as áreas de vendas, para aprender a se vender, aprender a se posicionar, aprender a defender as suas ideias. E uma pessoa da nossa equipe estava fazendo análise de currículos usando o chat GPT, e a gente estava comentando como o pessoal de RH vai ter que começar a usar ferramentas. Ano que vem vai ser um ano especial, é a 40ª edição, então a gente já está pensando em como a gente conecta esse olhar do futuro que a gente tem com o legado que a gente carrega. Então a gente deve brincar alguma coisa por aí, fica um spoilerzinho de possível linha temática do CBTD 2025. Olá campeã, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, parceiro, amigo, sócio nessa jornada juntos aqui hoje em mais um programa de Vendas, Gestão e Liderança, o meu, seu, nosso podcast Venda Mais. Estamos aqui sempre para te ajudar a pensar em coisas diferentes, hoje vamos trazer um convidado muito interessante, um dos maiores eventos que tem na América Latina de desenvolvimento de pessoas. Mas antes de começar, eu queria relembrar dos nossos três C's, curta, comente e compartilhe, e lembre que se você precisa de ajuda para melhorar eficiências e resultados da tua área comercial, a Venda Mais é o hub mais completo que tem hoje no Brasil, então a gente pode te ajudar com diagnóstico, com treinamento, com consultoria, fazemos headhunting para diretores, cargos de liderança. Agora o Marcelo está com casos de terceirização, ou seja, a empresa está terceirizando vendas com a gente, e aí, então provavelmente a gente vai fazer um programa sobre isso em breve, no futuro. Marcelo, com muitas coisas interessantes para falar, mas hoje vamos falar de desenvolvimento de pessoas. Marcelo, antes da gente começar, algum comentário? Não, hoje o papo vai ser bem bacana, primeiro lugar, prazer estar aqui com você, Raul, prazer estar todo mundo que nos ouve aí, que nos vê. Hoje o assunto vai ser super importante, né, o assunto desenvolvimento de pessoas, particularmente sobre a feira, né, sobre o evento, né, o grande evento que é o CPTD aqui no Brasil, né, e você que é empresário e não vai, você precisa de um puxão de orelha, você que é líder e não vai, você precisa de um puxão de orelha, porque é o típico evento que a gente tem que estar lá, se a gente realmente acredita em pessoas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, e hoje vai ser um bate-papo muito legal, mas ó, puxão de orelha, olha lá o ano que vem quando vai ser, e já se inscreve lá, e já reserva na sua agenda, porque não tem desculpa pra não estar no evento. Ah, mas eu tô super ocupado, Marcelo, não tenho tempo pra essas coisas. Aí você tem tempo pra resolver problemas da sua equipe, porque não tá desenvolvida, então vai lá e gasta esse tempo, investe esse tempo bem, e hoje esse papo pode ser sobre isso, né, vai ser um papo bem interessante aqui. Maravilha. Vamos convidar então aqui a Karen, olá, Karen, super bem-vinda novamente. A Karen fez com a gente um especial do que a gente viu lá, do que a gente tava pensando, e agora, né, ela tava ainda super empolgada, sobreviveu a maratona de, né, porque evento não tem hora pra começar, não tem hora pra terminar, quer dizer, começa cedo e não tem hora pra terminar, né, então, e o Igor também, sabe, né, do tipo, que, pô, é verdadeiramente uma maratona, né, imagina o Igor ainda, que ainda tem que cuidar de cliente, de, pô, né, a pessoa que passou mal, o bombeiro que falou que o extintor tá no lugar errado, né, sabe aquelas coisas assim, do tipo, né, do dia a dia. Mas, Karen, antes da gente convidar o Igor, fala você, comentários rápidos sobre a feira e introduz o Igor. Obrigada, Raul, Caetano, todo mundo que acompanha a gente aqui, é um prazer de novo estar aqui no nosso podcast da Venda Mais, né, falando sobre esse tema tão importante, desenvolvimento, treinamento, gestão de pessoas. Eu já falei no episódio que a gente gravou ano passado sobre o CBTD, é o meu evento queridinho do coração, né, eu vou há muitos anos, tenho muitas histórias, muito do pouco que eu sei sobre treinamento e desenvolvimento, aprendi a ir acompanhando o CBTD nas palestras, nos workshops, então, esse ano, a gente mais uma vez esteve lá com o stand, palestrei também, pude falar sobre treinamento e desenvolvimento para as equipes comerciais, então, compartilhamos nossas estratégias lá da Venda Mais, então, mais uma vez, foi um evento muito bacana, e estou super feliz de poder trazer o Igor Cozo, que é o diretor da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, responsável por organizar o CBTD, toda essa loucura que é esse evento gigante, então, vamos trazer ele para contar logo aí para a gente como que foi essa 39ª edição, né, e como que é essa loucura de organizar o CBTD, que é, sim, um evento queridinho, não só meu, né, Igor, mas de muita gente de treinamento, desenvolvimento e RH aqui no Brasil, seja muito bom e bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente novamente. Opa, Karen, eu que agradeço, Raul, Marcelo, obrigado pelo espaço, pelo convite, e, assim, esse momento de falar sobre a nossa paixão, né, o CBTD é realmente nosso queridinho, mas porque é realmente uma paixão de propagar, de criar um ambiente, né, onde as pessoas possam compartilhar, possam aprender e possam levar desenvolvimento para a sua equipe, para as suas organizações, então, agradeço demais o espaço aí, e a parceria da Venda Mais de estar sempre com a gente, de estar apoiando a realização do evento em si, né, como expositores e levando também as soluções de vocês, porque, o que a gente fala, a ABTD é um grande, é um hub, é um espaço de conexão, é um grande ecossistema, né, e cada vez mais a gente vai nos enxergando, trabalhando nesse conceito de ecossistema para conectar as diferentes pontas, as diferentes, os diferentes personagens, né, do universo de desenvolvimento, para que a gente possa levar aumento de performance para as organizações, e o que a gente busca com desenvolvimento não é o desenvolvimento em si, e sim o aumento de performance, o aumento dos resultados da organização, e eu fico muito feliz de fazer parte desse ecossistema. Perfeito, é que, né, treinamento não é custo, é investimento, e as pessoas, né, estão entendendo isso. Pergunta rápida aqui, na verdade, são duas. Primeiro é, eu queria que você começasse falando de números para a gente, conta, então, quantas pessoas foram, né, tipo, o tamanho, se cresceu em relação ao ano passado, como é que foi, mas eu tenho uma pergunta paralela, assim, de bastidores, dizer, tem alguém que participou dos 39 episódios, certo, de, tipo, participar lá todos, né, como é que, né, então, fala para a gente um pouquinho disso. Poxa, bom, de números, esse ano a gente cresceu 18% em números de participantes do Congresso, então, a gente teve um aumento expressivo, né, a gente chegou a 7.500 participantes lá do Congresso, então, é um número relevante, como comparação, a gente tem o evento da ATD, que a Karen estava também, né, foram 9 mil participantes no Congresso da ATD, a gente está com 7.500, ou seja, é um evento realmente de, com, que representa o universo de desenvolvimento aqui do Brasil e também é um dos maiores do mundo nesse segmento, né, então, a gente percebe cada vez mais a relevância e a importância que as pessoas trazem para o desenvolvimento, para o aprendizado, né, e porque com tanta transformação, com tanta coisa acontecendo, os líderes, os gestores estão percebendo que o desenvolvimento, o aprendizado, fazer, criar um ambiente onde as pessoas sejam estimuladas a se desenvolverem constantemente, é fundamental para poder transitar nesse universo. E, olha, sobre as 39 edições, eu não, realmente não conheço alguém que tenha participado de todas, conheço algumas pessoas que estiveram na primeira, mas depois de algum tempo não continuaram e voltaram agora e vem a diferença do Congresso, né, eu tenho participado do CBTD desde 96, né, foi a primeira vez que eu fui no CBTD, que eu participei da organização foi em 96, eu lembro que marcou, porque foi o ano que eu completei 18 anos, e aí eu podia ir de carro, o Congresso era lá em Santos, foi o primeiro ano em Santos, e aí eu podia ir de carro, levava palestrante de um lado para o outro, de São Paulo para Santos, Santos para São Paulo, eu me achava o responsável pelo evento. Então, desde então, a gente vem transformando e modificando, e o CBTD vem crescendo por todo esse período, então é bem legal ver o resultado desse trabalho. É, isso é legal ver, né, os líderes que participaram desde o começo do processo e estavam lá carregando caixa, ajudando, fazendo, e depois as pessoas vêm lá em cima do palco, e estavam apresentando, todo mundo, não, está ralando faz muito tempo aí. É isso aí, Raul, você falou do exemplo do bombeiro reclamando do extintor no lugar errado, Nossa, o que a gente resolveu de probleminhas assim, nos bastidores, no preparo do CBTD, não está escrito, viu? É, eu sei, porque a gente fazia Expo Venda Mais, e acontecia isso o tempo inteiro, né, tipo assim, é o cabo da internet, alguém pisou e derrubou a internet, sabe, aquelas coisas assim, a gente fala, ah, confusão, assim. Marcelo, comentário, pergunta? Igor, eu queria te perguntar, eu sei que é difícil abstrair, né, eu sei que é difícil, quem está organizando, quem está ali naquele calor, conseguir ter uma percepção fria do evento, né? Mas eu vou pedir para você, quando você entra no evento desse ano, qual percepção diferente de conteúdo, de conhecimento, de o que estava rolando de diferente esse ano do que rolou ano passado no evento? Qual que é a sua sensação? Que caminho as empresas estão indo? O que mudou em um ano? Marcelo, eu acho que assim, realmente é um desafio, a gente vai tentando, a gente vai percebendo pequenas sutilezas que elas demoram um tempo para decantar e assentar, mas o que eu senti andando por todo o CBTD e participando das atividades, de algumas das atividades, né, a gente vai circulando, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conversando com as pessoas também, é um pouco dessa sensação do senso de comunidade. Eu acho que esse ano estava muito forte essa percepção. O CBTD realmente, ele já é historicamente, esse momento de celebração, de encontro dos profissionais que desenvolvem pessoas, que estão preocupados com esse desenvolvimento dentro das organizações. Mas esse ano, eu percebi que tinha um senso de comunidade abrangente, um senso de receptividade das pessoas de coleguismo, de colaboração e um público que se conectava com públicos que não estão necessariamente no dia a dia do desenvolvimento de pessoas, né? Então, abriu-se espaço para gestores, para líderes que entendem dessa necessidade, mas não são eles necessariamente os grandes facilitadores do processo de desenvolvimento. E aí, criando esse ecossistema, essa colaboração, a gente via a alegria, o coleguismo em todos os momentos do Congresso, a gente percebe a abertura para a gente abraçar cada vez mais gente para esse mundo de promotores do aprendizado, promotores do desenvolvimento, promotores do novo, de enxergar os caminhos possíveis. Então, para mim, o CBTD marcou muito esse senso de olhar adiante e de trazer as pessoas para poderem caminhar juntos nessa direção. Perfeito. Karen, você estava comentando que esse ano teve temas interessantes, né? Que a gente estava falando aqui de estratégico, consciente, etc. Quer falar um pouquinho sobre isso e provocar o Igor em relação a esses temas? Claro. Primeiro, eu quero comentar isso que o Igor falou, né? A gente sentiu claramente também, Igor, essa presença maior de diretores, donos de empresas, líderes, né? Não necessariamente das áreas de treinamento e desenvolvimento. Assim, tanto no nosso stand, indo procurar a gente, falar, poxa, conheço a Venda Mais de outros lugares e vim aqui para aprender mais sobre a gestão de pessoas T&D. Encontrei vocês aqui. Depois da minha palestra também, tinha, assim, umas quatro ou cinco pessoas que eram exatamente, que não eram de treinamento, eram exatamente gestores, donos de empresas, falando, olha, a gente percebeu essa importância de não mandar só RH, não ver só a pessoa de T&D, da gente estar aqui, para a gente voltar depois e decidir junto, planejar junto como a gente vai treinar o nosso time. E aí eu fiquei com uma dúvida, assim, né? Até com uma curiosidade. Se houve alguma ação de vocês nesse sentido, isso foi... vocês pensaram nisso, vamos trazer mais, vamos ampliar mais esse público, você percebe que foi uma questão do mercado mesmo, né? Quer dizer, cada vez mais as pessoas, os líderes, inclusive, estão encontrando ali um espaço na agenda, como o Marcelo começou puxando a orelha aí, dos líderes, e falando, não, peraí, a gente precisa fazer uma pausa também, ir para um evento de T&D, não só para outros tipos de eventos e feiras. Então, esse primeiro ponto é o que eu queria, eu tenho essa curiosidade de te perguntar. Puxa, perfeito, Karen. A gente já vem trabalhando na BTD, essa linguagem mais inclusiva, vamos chamar assim, mais abrangente, de trazer a conversa para toda a gestão da organização, e não simplesmente com o pessoal da área de desenvolvimento, da área de treinamento. Então, já é uma conversa que vem acontecendo, mas isso já há alguns anos. Esse ano, o que eu percebi são os convites de todos os parceiros que estão no Congresso. Então, os expositores, patrocinadores, os próprios palestrantes, convidando gestores, frente à relevância que o conteúdo que o CBTD leva, traz para a organização como um todo. Então, essa percepção de conteúdo relevante, não é simplesmente um conteúdo utópico, vamos chamar assim, aquelas coisas, não, tem que fazer um treinamento porque as pessoas são mais felizes, elas gostam, elas precisam. Não, cada vez mais essa percepção estratégica da cultura de aprendizagem é mais sólida. e por isso que a gente trouxe dentro da temática do CBTD, e aí são três pilares que a gente traz como assinatura, que é o CBTD estratégico, consciente e humano. A gente não perde a humanização do evento, para a gente é um pilar extremamente relevante e forte do acolhimento, de receber bem as pessoas que estão se abrindo para esse aprendizado. O pilar consciente, da intenção de estar ali naquele momento, de buscar e se dedicar nos três dias de evento, buscando esse conteúdo. Então, estar lá de forma aberta, consciente e sabendo o que quer levar para a organização que isso conecta com o pilar estratégico do evento. o entendimento da área de desenvolvimento, da área de aprendizagem, ela precisa estar totalmente relacionada, conectada e como uma fonte de energia de combustível para a estratégia da organização. A organização precisa saber aonde ela quer ir, para onde ela quer chegar e quais os recursos necessários para ela chegar lá. E esses recursos, com certeza, passam pelo processo de aprendizagem, pelo processo de educação corporativa. Então, é fundamental conectar esse ambiente. E como é um processo que vem acontecendo, eu acho que esse ano trouxe essa percepção mais efetiva, mais patente, mais clara sobre o público e cada vez mais a gente pretende ter pessoas estratégicas dentro da organização. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, Igor, porque na venda a mais a gente sente que às vezes tem ciclos, certo? Então, às vezes estão ligados à própria economia. O pessoal está indo bem, eles treinam a equipe, mas é um treinamento que é mais, sei lá, comportamental, tem então muita convenção que vai comemorar resultados, a coisa está tranquila, o vento está a favor, a maré está boa. Quando a maré está ruim, o vento está contra, aí vem nos procurar porque precisam desenvolver realmente a equipe para melhorar resultados, aí tem uma cobrança maior em relação a indicadores, etc. Então, e a gente sente há muitos anos isso, né? Tipo, você está aí no 39º ano, a gente está no 30º, então tem muitas ondas que foram e que voltaram. E aí, o que a gente sempre sentiu é que dependendo do que está no cenário macro, a gente acaba sendo influenciado também, tá? Então, o que você está me dizendo é, ó, tem gente de outras áreas, tem gente mais graduada, tem gente que está tentando, né, conectar claramente o desenvolvimento de pessoas com resultados nas empresas, você tem ressentido realmente isso como uma força, uma tendência, ou você acha que isso é pontual e é uma reação específica e que talvez possa, sei lá, o ano que vem voltar atrás, etc. Quer dizer, uma coisa que realmente mudou completamente ou é só pontual? Eu acho que, assim, existem realmente os ciclos, mas eu acho que o olhar estratégico é um assunto que a gente vem falando já há muito tempo do TID estratégico, do RH estratégico, do sentar a mesa do board da organização para discutir os assuntos relevantes e para participar efetivamente das decisões da organização. Então, eu acho que esse é um ciclo que ele já vem há algum tempo e ele está se solidificando e se estruturando para ser cada vez mais perene. Eu não imagino que volte para uma coisa e dizer, vamos fazer um treinamento só porque eu preciso fazer um treinamento porque faz muito tempo que eu não treino que a gente já ouviu e ainda houve, mas cada vez menos, esse tipo de de situação. Eu acho que na área de vendas, vocês devem ouvir muito de, ah, vamos fazer o treinamento de vendas, mas vamos repetir o treinamento do ano passado porque funcionou, foi legal. Mas, bom, se funcionou, não precisa repetir, precisa continuar fazendo e vamos fazer outras, vamos adicionar camadas nisso. Então, a visão estratégica do objetivo, do porquê fazer, eu entendo que é um processo sem volta. mesmo porque as organizações hoje, elas são cada vez mais baseadas na análise de dados, na análise de resultados. Os indicadores, eles estão cada vez mais estruturados dentro da organização para saber em que ponteiros que a gente vai mexer com determinadas ações. A partir do momento que a gente consegue comprovar isso, é um caminho sem volta. A gente vai sempre buscar esses indicadores e trabalhar em função deles, trabalhar buscando a melhora desses indicadores. Então, a gente vai adicionando camadas, adicionando níveis de crescimento para poder fazer uma evolução estratégica da área de desenvolvimento, da área de recursos humanos em si. Então, eu acho que é uma questão de ciclo, mas é um momento que a gente... Algumas questões de temas são cíclicos, mas eu acho que o alicerce que vem por trás, que é essa questão do olhar para a performance, do olhar para o que a gente espera com isso, do questionar, a hora que chega para a gente na área de desenvolvimento, uma demanda de treinamento, olha, eu quero desenvolver, preciso fazer um treinamento de team building. A hora que a gente começa a ter mais recursos e mais informações, de investigar o porquê que precisa desse team building e ter a coragem também de falar assim, talvez o que você precisa para o team building não é treinamento, é outra coisa, é uma mudança da estrutura da organização, do relacionamento, das formas de incentivo da organização, você tem essa participação mais estratégica, e não simplesmente vai lá tirar um pedido, preciso de um team building, vamos lá entregar um team building e não vai resolver a solução. Isso está cada vez mais reduzido na organização e o trabalho consultivo do profissional da área de recursos humanos e desenvolvimento cada vez mais evidente e aclamado dentro das empresas. Isso é perfeito, porque às vezes você vê que o pessoal tem uma postura meio reativa, então é tipo, a coisa, agora precisamos de treinamento, mas é que está atrasado, já foi, e tem outra coisa, eliminar causas, por que não tem team building? Por que não tem o team, na verdade, do tipo, por que eles não estão com essa sensação boa, estão com problemas assim, vamos treinar para substituir, não, vai ser estratégico em relação a isso. Marcelo? Vocês sabem que esses dias tive um, como diriam no interior, um entreveiro com uma pessoa de RH, que a gente adora trabalhar juntos na empresa, não sei o que, não sei o que, mas sentou numa mesa de diretoria, numa reunião, numa reunião importante de fechamento de resultado de trimestre, era o resultado de trimestre, eles fecharam em maio com essa reunião, e aí ela veio para falar sobre o RH e ela foi extremamente operacional na fala dela, na reunião de diretoria. E aí eu chamei e falei assim, não, lutei tanto para te colocar na reunião de diretoria e aí quando você vem você fala de assunto operacional. Ela falou bem assim, eu não sabia o que trazer. Eu acho que isso é super importante, muitas empresas eu estou vendo trazendo RH para, começando a sentar mais em mesas que já deveria estar sentado faz muito tempo, mas muitas vezes a pessoa de RH não está preparada para estar sentada nessa mesa porque não teve um repensar dessa, o que é que essa mesa tem que ouvir de mim. E eu acho que um evento como o CBTD é um evento super importante, para mim é quase que uma, eu fui lá, adorei, o evento é quase que uma daquelas salas falando sobre isso, sabe, isso é uma inquietação muito grande, porque às vezes ele não sabe o que de verdade tem a levar para o board, para uma direção da empresa e ele acaba levando assuntos que são muito operacionais e aí acaba arriscando perder o espaço lá dentro. Então, essa formação de conceito do que a empresa precisa do recurso humano e o que levar para essa mesa é super importante, super desafiador, porque via de regra ninguém estudou para estar nessa mesa. Alguns estão há mais tempo repetidamente, como comercial, porque se está lá para ser cobrado muitas vezes, e o RH não necessariamente agora está ganhando esse espaço e eu sinto um pouco esse que repertório eu levo para essa mesa, e algo eu acho super importante, acho que o evento tem uma importância muito grande para isso. Eu tenho certeza absoluta, Igor, que a pessoa volta do teu evento com coisas para falar para a diretoria, até porque o diretor estava lá também. Exato, e tem uma... A questão que o Marcelo trouxe de ter repertório para poder participar desse espaço é fundamental, e uma das nossas missões enquanto associação de treinamento e desenvolvimento é ajudar os profissionais a criar esse repertório. Teve um evento que a gente estava conversando com profissionais da área de treinamento e a pergunta foi quais os seus desafios de negócio enquanto profissional de treinamento. Veio conseguir engajamento para o pessoal acessar a LMS, veio absenteísmo nas ações de treinamento, veio a avaliação do NPS do treinamento que estava abaixo. A gente falou assim, gente, isso não é desafio de negócio, esse é o seu desafio de treinamento, mas no negócio não é isso. Você precisa saber se o cara não vai no treinamento, qual o impacto que gera? Se você não consegue fazer, não tem essa informação para trazer esse depara, não adianta falar que ele está faltando. Você tem que falar assim, olha, as pessoas que não foram versus as pessoas que foram. Qual a diferença? E aí a gente começa a trazer esse repertório, trazer essa preocupação, esse olhar. Não é o desafio dele enquanto profissional, enquanto gestor de educação corporativa, de treinamento, de RH. É o impacto desses desafios dele na empresa, no resultado da empresa. E aí é um desafio constante que a gente está aqui abraçando essa luta. Eu vejo uma evolução nesse sentido, né, Igor? Acho que você consegue ver muito bem isso, né? Do quanto que a gente vem vendo essa mudança de postura nos profissionais de T&D, né? A gente, inclusive, falando muitas vezes o quanto que as áreas de T&D precisam aprender um pouco também com as áreas de vendas para aprender a se vender, aprender a se posicionar, aprender a defender as suas ideias, né? E o CBT dele tem várias trilhas, né? Então você tem lá a trilha de liderança, mentoria, design instrucional, vários pontos, né? E tem muitos conteúdos, muitas palestras, workshops que focam justamente nesse ponto, né, Igor? De preparar os profissionais de T&D para conseguirem ir para esse tipo de conversa mais estratégica com mais repertório. E aí eu achei interessante que uma palestra anterior à minha na sala, né, das salas que estavam tendo várias palestras, uma palestra anterior à minha, eu estava lá esperando para fazer a minha, eu estava tendo uma palestra sobre como os profissionais de T&D precisam se posicionar, por exemplo, no LinkedIn, né? E aí a palestrante justamente falava muito sobre isso, né? Olha, você tem que entender que você está numa empresa, você está olhando para a estratégia dela, mas e você, profissional? Como que você se posiciona? Qual é o teu propósito? Como que você se vende? Como que você, né, se prepara para isso também? Então, achei super interessante e eu vejo realmente assim, inclusive, como a gente vê uma crescente de mais possibilidades como essas dentro do próprio CBTD que cumpre muito esse papel e essa função como você falou. Eu tenho uma pergunta agora que eu estou curiosa, né? Porque, assim, como eu falei no CBTD, a gente tem várias trilhas, o CBTD traz muitas tendências, muitos temas que ou estão super em alta em treinamento, desenvolvimento e gestão de pessoas ou coisas que ainda vão bombar. Esse ano, a gente teve um aumento aí do tamanho das salas, né, Igor? Então, com a possibilidade de mais gente em cada sala, assistindo palestra, workshop, para não se informarem aquelas filas com tantas pessoas, né? Mas eu imagino que você já fez várias reuniões pós-CBTD e você já tem aí alguns spoilers para dar para a gente, né? Do que você viu? O que chamou mais atenção no CBTD esse ano? Quais foram os temas que as pessoas mais procuraram, buscaram, mais comentaram? Bom, em termos de temas, eu acho que esse ano, e por ser também um pilar estratégico da própria BTD, é a questão do olhar em termos de saúde mental, de diversidade e segurança psicológica. Então, os temas, eles estavam cada vez mais, muitos deles, girando nesse sentido do, de como abrir espaço para as conversas que este ambiente de diversidade propiciam, né? Porque a gente tem realmente grandes desafios de trazer pessoas diversas, pessoas diferentes para dentro das organizações, mas não é somente trazer, a gente precisa criar um ambiente para que elas possam performar, né? E precisa criar as adaptações, os ajustes iniciais, pelo menos, para que essa multivisão, essa multipluralidade que a gente tem, ela possa ser transformada em performance. E não simplesmente as pessoas entram de forma diversa e depois elas entram dentro de um padrão que a gente vai acabar minando e acabando com as possibilidades de inovação e de olhares distópicos, olhares diferentes, trazer a complementariedade, né? Então, eu, pelo menos, no meu olhar, a gente tem aqueles olhares e nas conversas com que eu tive, com quem eu conversei no pós-CBTD, ficou muito claro, muito evidente essa riqueza e a grande quantidade de conteúdos nesse sentido de abrir espaços e criar condições, né? Para que as pessoas possam ser quem elas quiserem. Ô, Igor, uma pergunta. Eu tenho visto muito uso de inteligência artificial em várias áreas, certo? A gente está usando isso na venda mais direto. E eu sei que, além, então, de segurança psicológica, até porque eu acho que é uma coisa que causa ansiedade quando vem ferramenta nova, quando vem, tipo, meu Deus, vai ter gente que vai perder o emprego, vai ter gente que vai ser substituída, eu tenho que treinar minhas pessoas, capacito ou não capacito. Como que você está vendo essa questão de cloud, gemini, chat GPT, né? No dia a dia. Tivemos palestras sobre isso, tivemos conversas, painéis sobre isso. Como que isso está começando a entrar na área não só de treinamento, mas do RH como um todo, de maneira mais geral? Olha, esse é um universo inevitável, não dá para a gente lutar e ficar achando que, ah, não, o chat GPT, o gemini, eles não são tão precisos quanto os humanos. Eu, nas experiências que eu tive, muitas vezes, eu acho que eles são até mais precisos em muitas das vezes. A questão é, a gente precisa, e o que eu percebo para poder, na aplicação das ferramentas tecnológicas e inteligência artificial especificamente, é um movimento meio que contrário, as pessoas precisam criar mais repertório para poder acompanhar e entender as possibilidades que a inteligência artificial está trazendo, de criar essas conexões. Então, a geração de repertórios, de referências e de análise crítica é fundamental para a gente poder se diferenciar no ambiente onde qualquer um consegue escrever um texto com um input, um prompt, trazendo um mínimo de informações, você consegue ser um texto relativamente interessante. A questão é, nós, enquanto humanos, termos repertório, referências, análise crítica para entender como a gente criar e otimizar a utilização dessas ferramentas. E também, no outro extremo, não dá para ficar disputando quem escreve o melhor texto, porque isso daí é uma corrida perdida, ao meu ver. A gente precisa fortalecer as nossas relações humanas, as relações entre as pessoas precisam estar fortalecidas trazendo os benefícios às ferramentas de inteligência artificial como suporte para essas relações. Então, momentos de troca, de conversa, como esse nosso bate-papo aqui são fundamentais. Eu vejo cada vez mais espaços de conversas, rodas de conversas entre pessoas e talvez até algumas dessas rodas, a gente tem algumas experiências trazendo uma inteligência artificial como parte dessa roda para complementar, eu acho que esse é o caminho, é criar um espaço de convívio, de convívio de pessoas e convívio de pessoas com as ferramentas. Pelo menos essa é a minha visão de como a gente vai passar e transitar por essas grandes transformações tecnológicas que a gente está vivenciando. Você sabe que a gente fez um hackathon meses atrás e uma pessoa da nossa equipe estava fazendo análise de currículos usando o chat de EPT. Então, e a gente estava comentando como o pessoal de RH vai ter que começar a usar ferramentas que têm disponíveis porque está todo mundo falando está difícil deixar gente boa, está difícil etc, mas o processo muitas vezes de recrutamento e seleção o processo de escolha o processo até de desenvolvimento de competências específicas para isso dentro das empresas ainda está sendo gerenciado por pessoas que estão distantes da ferramenta. Então, o negócio meu até eu vejo às vezes que tem faixa etária que é mais fácil de aceitar algumas coisas e tem outra que é um pouco mais é porque foi criado usando coisas diferentes. Aí cria esse momento de turbilhão interno onde tem uma onda nova aparecendo as pessoas dizendo é modismo ela é imperfeita ela é muito cara ela não é para todo mundo não sei o que mas a onda vem vindo vem vindo vem vindo eu acho que tem que começar a avançar em relação a isso outro dia por exemplo isso é muito legal porque eu estava falando com um grupo de pessoas eu falei então use Kandinsky como referência porque a gente estava fazendo imagens etc e todo mundo ficou me olhando quem é Kandinsky aí você diz não então vamos pegar sei lá referências do tipo eu falo aí você é Guimarães Rosa você é Drummond você é sei lá Fernando Sabino quem que é Fernando Sabino a pessoa não sabe porque não tem repertório e é engraçado depois de você voltar porque a área de treinamento e desenvolvimento a área de RH pega pessoas que vieram de um momento de cultura e que eu acho que está começando a ficar cada vez mais superficial e aí vai perdendo inclusive o vocabulário das pessoas vai ficando limitado e aí as pessoas não conseguem se comunicar não conseguem se desenvolver então não tem chat EPT que salve isso eu acho que as escolas mesmo vão ter que repensar isso a formação toda mas a empresa que está recebendo isso também provavelmente tem que repensar tudo isso e é provavelmente um tema que vocês devem estar falando o tempo inteiro como é que eu lido com isso? Teve uma palestra na TD que eu estou reflexivo e eu ainda não consigo digerir muito bem porque assim a partir do momento que a gente começa a gerar conteúdo basicamente pela inteligência artificial e pela pesquisa na inteligência artificial daqui alguns ciclos daqui alguns anos a gente o conteúdo todo vai estar na inteligência artificial a produção de conteúdo vai ser feito a partir da inteligência artificial e com a inteligência artificial então foi até uma visão meio catastrófica de que vai acabar a produção de conteúdo a produção de conhecimento que não seja ele vai estar restrito à base de dados da inteligência artificial gente isso é preocupante e fica se retroalimentando ainda porque ela ela se retroalimenta e daqui a pouco está tudo pasteurizado homogeneizado é tudo igual a morte da originalidade o Marcelo fala sobre isso que o Marcelo ele levava músico nas palestras dele repentista tudo então tenho certeza que tem comentários sobre isso na verdade eu acho que já estava tudo muito parecendo inteligência artificial porque as coisas já estavam muito repetidas acho que a gente já vivia essa pasteurização humana porque acho que com a internet e todo mundo tendo referências as pessoas começaram a escrever sobre as referências esquecendo a maioria das vezes de citar as referências então acho que isso já estava muito parecido dentro do processo mas você sabe que eu vejo o seguinte tem uma profissão agora aqui no Brasil que se reinventou e com essa loucura estética no Brasil que é a odontologia os dentistas voltaram a ter é lente de contato no dente é aplicação de botox pelo dentista é cara os dentistas voltaram a ganhar muito dinheiro e não é mais trabalhando só sobre ali a cárie a proflexia nada disso é outra coisa que ele não ganhava dinheiro mais então acho que eles voltaram a uma evidência eu vejo a inteligência artificial como uma possibilidade do RH também voltar a evidência dentro das empresas sabe porque é uma coisa que se o RH colocar a cultura de usar a inteligência artificial dentro das empresas ele pode ganhar um protagonismo é uma janela de oportunidade violenta então assim o Raul tem o curso lá de venda com o chat GPT se você consegue colocar em todas as áreas esse pensamento da inteligência artificial você dá um boost em todas as áreas muito forte e colocar essa ferramenta na mão das pessoas e na inteligência das pessoas na maneira das pessoas pensarem então acho que o RH tem uma janela de oportunidade absurda agora de ajudar dar uma transformação que se não for estimulada vai acontecer de uma maneira uns pegam outros não pegam quem é curioso pega quem não pega e o RH poderia fazer isso uma grande transformação patrocinada pelos recursos humanos pela área de RH então eu vejo uma janela de oportunidade enorme sobre isso de cara é humano mas é tecnologia dentro do processo e acho que tinha que aproveitar muito bem isso sabe e na minha visão o RH quando aproveita uma onda dessas meu Deus ele surpa violentamente nessa onda e cai na mesa na mesa que ele deveria sempre estar estratégica e eu acho isso super importante então assim você de recursos humanos que vai nos ouvir aqui porque o Igor está aqui porque a Karen está aqui pense nisso nessa janela de oportunidade que tem dentro desse processo sabe e que você deveria aproveitar lembra do dentista e eu resumiria tudo isso que a gente falou até agora aqui da importância da realfabetização digital tecnológica a gente precisa como RH como TID como líderes nas áreas em que a gente está promover mais oportunidades para que as pessoas conheçam acessem outro dia eu estava conversando com um gestor de RH sobre isso sobre o curso com Venda Mais com o GGBT ele falou assim Karen mas como que eu vou trazer esse curso aqui se o meu time de vendedores não usa nem CRM eles nunca nem abriram nem acessaram nunca olharam no chat eu falei por isso mesmo exatamente por isso que você precisa levar porque senão eles vão ficar completamente desalfabetizados acabei de criar essa palavra desalfabetizados em algum momento do processo então como que a gente quebra isso a gente quebra criando às vezes o desconforto assim você nunca entrou então você vai ter que entrar agora e você precisa então experimentar principalmente acho que de tudo que a gente tem falado ouve acompanha essa realfabetização tecnológica digital com inteligência artificial ela acontece muito na prática ela não é teórica não dá só para eu fazer um curso sobre o que é e há sobre a literácia então não é isso tem isso também mas é principalmente usando as pessoas só vão aprender melhorar evoluir a própria inteligência artificial inclusive o Raul fala muito disso vai evoluir também dessa forma então a gente precisa criar essas oportunidades e às vezes não é assim vamos fazer só preparar o curso específico sobre isso não é numa reunião é numa convenção é num bate-papo é fazer com que isso entre mais na rotina das pessoas então esse é o comentário que eu queria deixar aqui também fazendo esse apelo esse incentivo e é mostrando as práticas também mostrando os pequenos usos que tem sido feitos e aí espalhar isso dentro da organização compartilhar como que o chat GPT tem ajudado as pessoas a formalizarem propostas de venda por exemplo pensando num processo de venda eu sei de organizações que tem todo o processo de topo de funil até o fechamento só o fechamento é feito por uma pessoa toda a parte de filtragem é feito por inteligência artificial e com e aí a hora que a gente vai olhar os resultados os resultados mais efetivos justamente pela disciplina que os sistemas informáticos vamos chamar assim o sistema de inteligência artificial tem de preencher CRM de fazer análise de dados de fazer correlação de de condições para poder calibrar e fazer uma uma oferta mais adequada ao cliente então quando chega para uma interação humana que é o o dealer a pessoa que vai lá e fecha o negócio já está tudo muito bem mastigado muito bem desenvolvido e a gente precisa ainda achar o espaço de como conviver não é tentar brigar por um ou outro a gente tem essa tendência como seres humanos é um ou outro a gente tem que trabalhar sempre como conjunto e trazer esses recursos essas ferramentas cada vez mais para perto para a gente poder tirar proveito e ser mais efetivo no que nos é cabido que é conversarmos trocarmos o relacionamento é o mais importante eu tenho um medo de que quando uma ferramenta nova de tecnologia quando ela é liderada internamente pelo pessoal de TI pelo pessoal de tecnologia e não pelo RH porque o RH para mim deveria sentar com cada um dos departamentos da empresa a gente da área de vendas mas a gente acaba tocando todo mundo e dizer vem cá deixa eu entender melhor esse processo quais são os seus principais desafios quais são como que nós podemos usar essa ferramenta específica aqui e começar a tangibilizar a tornar cada vez mais prático essa utilização mas com uma visão de RH de desenvolvimento de treinamento não com uma visão de TI de ferramenta certo? tipo assim para mim o mundo ideal obviamente estariam juntos mas quando se precisasse dizer sugiro recomende quem deveria estar liderando esse projeto para mim é o RH que deveria estar liderando esse projeto não é o pessoal de TI o pessoal de TI pode vir aqui colocar a ferramenta que quiser as restrições que quiserem mas está subordinado até porque no fundo a gente está falando do negócio da empresa como um todo como vamos melhorar a empresa a organização como você falou muito bem para a gente encaminhar para o final Karen e Marcelo algum último comentário ou pergunta que vocês tenham para o Igor? já tenho mais uma lista aqui mas eu eu queria muito Raul pedir para o Igor contar para a gente um pouco do treinamento dos amarelinhos que são os atendentes do CBTD então no CBTD tem uma cultura muito forte de excelência no atendimento né Igor e aí são os amarelinhos que atendem que são super animados que dão bom dia que na hora de ir embora eles estão lá gritando o nosso nome passando uma super boa energia sempre disponíveis para atender a gente ali da melhor forma isso faz parte da cultura do CBTD já há muitos anos foi criado até o método assim que é o jeito de atender ali dentro do CBTD na Vanda Mais a gente ajuda as empresas a criarem também seu jeito de vender seu jeito de atender né e eu queria que você contasse um pouco como que é esse desafio de vocês porque sempre são pessoas novas que vêm todos os anos como que vocês construíram assim como que vocês criam esse processo de treinamento e desenvolvimento para manter essa cultura tão forte de excelência no atendimento no CBTD Ah puxa obrigado pela pela chance de falar dos amarelinhos que a gente tem um baita orgulho dessa dessa galerinha que realmente engrandece e traz esse CBTD desse jeitinho que a gente fala né que a gente fala que é o jeitinho assim que foi o assim é o anagrama das nossas principais chaves do nosso formato de estratégico de atendimento das pessoas né então ele vem de acolher cuidar inspirar e multiplicar o acolhimento é a nossa principal chave depois a gente cuida depois a gente inspira e aí a gente gera a multiplicação para as pessoas poderem multiplicar e aí multiplicar resultados a partir desse jeitinho a partir dessa essência então a gente já vivenciava isso há vários anos e aí acho que há uns cinco anos atrás a gente foi até um pouquinho antes da pandemia que a gente sentou e falou assim gente vamos estruturar e pensar o que é esse nosso jeitinho e aí a gente chegou nesse método assim e isso acabou entrando embarcando para criar uma estrutura para fazer isso ser expandido e ser replicado todos os anos no processo dos amarelinhos a gente tem lá esse processo de treinamento e capacitação começa na seleção no processo de seleção desses amarelinhos então a gente divulga nas nossas redes os próprios os próprios amarelinhos de anos anteriores convidam cada vez mais vem primo de alguém amigo de alguém irmão pai mãe avô tem amarelinho que chama avô para vir trabalhar com a gente porque a gente tem essa tem essa ideia de abrir espaço para todo mundo de ser um espaço extremamente acolhedor então o processo de seleção a gente abriu dois meses antes do evento a gente tinha mais de mil inscritos para o processo de seleção dos amarelinhos a gente precisava de duzentos amarelinhos e aí a gente tem um dia na verdade são alguns dias de seleção dentro de um processo gamificado onde a gente valoriza essas nossas chaves então a gente coloca desafios baseados nessas chaves e desafios de situações que aconteceram no congresso e vai analisando entre os grupos das pessoas que participaram quem tem mais adequação a esse perfil assim não é quem teve a melhor resposta ou a resposta precisa é quem tem mais adequação com a nossa essência com esses nossos valores do assim e aí a seleção a gente dos mil que se inscreveram quinhentos participaram da seleção e desses quinhentos a gente selecionou os duzentos amarelinhos e a gente sempre tem uma demanda de pelo menos metade desses amarelinhos serem pessoas que nunca trabalharam para a gente criar essa integração de pessoas que estão vindo com sangue novo com visão nova que não conhecem o evento com as pessoas que já tem o evento já enraizado já tem a essência enraizada dentro delas e então a gente com base nisso monta a equipe dos duzentos e aí antes do do congresso a gente tem mais dois dias específicos de treinamento sendo um dia de sustentação dessa cultura assim a gente não fala de parte operacional do evento não fala de função somente da cultura da essência do que a gente espera para as pessoas e aí sim no segundo dia a gente traz as questões mais operacionais do congresso em si então a gente gera com esse conhecimento da nossa essência gera autonomia gera liberdade para eles e o que a gente vê cada vez mais é essa liberdade deles poderem fazer o que eles acham que tem que ser feito dentro da nossa essência eles erram erram mas eles muito mais acertam do que erram e isso é muito positivo para o evento então a gente tem bastante orgulho desse processo dos amarelinhos que legal muito 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 bom nada como ver as pessoas praticando o que defendem né do tipo é isso porque se não fica nem um conceito teórico aquele discurso bonito né Marcelo Igor eu preciso saber agora o que você fala para ele que não é operacional me dá uma palhinha aqui do que você fala porque eu acho isso super super bacana né o que como o Raul disse assim né vocês vivendo o que vocês realmente pregam como cultura o que vocês falam para eles assim o mais importante o que é que vocês passam para eles Marcelo a gente conta sobre a nossa história né principalmente a nossa história o nosso sonho enquanto instituição enquanto a BTD o sonho do de criar um evento onde as pessoas vão lá para buscar aprendizado então a gente fala sobre o impacto que o evento que o CBTD gera na vida das pessoas né o impacto que elas vão contribuir e a gente reforça a questão de como a gente propicia esse impacto com o assim né com acolhimento com cuidado com a inspiração com a multiplicação então a gente reforça todos esses conceitos né a gente busca conhecer as pessoas então divide esses 200 amarelinhos nos dias de treinamento para eles se conhecerem para eles compartilharem as suas histórias e a gente respeita muito as histórias deles a gente pede para que eles tragam essas histórias para o dia a dia de trabalho deles dentro do congresso então é assim que a gente vai reforçando essa essência dentro deles e cria essa autonomia cria essa independência deles para eles tomarem as decisões que eles querem tomar né então e colaborarem compartilharem o clima de colaboração entre os amarelinhos é muito forte também então a gente vai criando esse sistema colaborativo onde ah puxa se eu não sei mas eu vou tentar descobrir junto com você com meu colega que sabe então eles vão buscando e tentando resolver os desafios que acontecem no evento como como o CBTD que são muitas que são muitas é muito legal muito bacana isso porque você vê tem gente que fala um pouco quanto a gente na minha própria empresa não se conhece não conhece a história do outro quer dizer várias coisas que você falou aí elas servem para o dia a dia para uma reflexão da área de recursos humanos para a área comercial para todas as áreas quando parou a última vez para cada um contar um pouco da sua história entre outras tantas coisas que você falou aí que é muito muito importante que vocês fazem vocês conseguem fazer um evento num processo rápido em dois dias depois vai lá e o evento acontece e às vezes na empresa as pessoas convivem meses, anos e esses momentos não acontecem dentro das empresas então acho que você deu uma aula aí bem bacana muito legal você sabe que dois casos muito interessantes aconteceram uma vez quando a gente estava no Small Giants uma vez a gente chegou e tinha um jardim japonês numa empresa que a gente falou meu Deus que coisa fantástica como é que você faz isso ah não tem duas pessoas aqui dentro que a gente fez uma vez lá um trabalho elas disseram que adoravam jardinagem e que elas moravam em apartamentos sentiam falta então elas tinham uma plantinha delas não sei o que a gente tinha esse espaço aqui que não estava sendo usado para nada aí o dono falou se eu der isso aqui vocês cuidam eles caram meu Deus lógico para nós é uma terapia e aí um negócio gigantesco aí outras pessoas vinham ajudar lindo tudo lindo todo trabalho voluntário estava dentro de casa só que nunca tinha sido tocado no assunto quando alguém de repente tocou no assunto e depois outra vez a gente estava falando que uma empresa estava lá era Halloween e aí a gente estava visitando no Halloween meu Deus as coisas os caras tinham feito castelo medieval era um call center mas os caras tinham feito ilhas temáticas e com coisas e a gente falou meu Deus do céu o que faz isso ah não tem um pessoal que se reúne aqui eles adoram aí um cara que era carpinteiro a mulher que é decoradora que não sei o que o cara que gosta de fazer não sei o que com o trançado e aí eles se juntam todos aqui e aí eles se juntam com as equipes as equipes briefam eles e os caras criam aqui então a quantidade de habilidades que tem nas empresas subutilizadas porque não se traz o assunto e não se cria um ambiente propício eu gosto para fazer isso é incrível e de novo mas uma oportunidade que seria muito legal se o RH estivesse liderando Igor para a gente terminar palinha do ano que vem conta para você que a Karen nós vamos ter que fazer mais um nós vamos ter um podcast só com a Karen só para falar a Karen trouxe oito temas aqui do tipo que a gente nem aborda a Karen nós vamos fazer um podcast só com você mas fala um pouquinho do que você está imaginando já para o ano que vem já tem alguma coisa pronta algo assim ou agora tipo aquele período pausa não não quero falar sobre isso por um mês e daqui a pouco nós vamos ver ou já tem algo volado já tem bastante coisa aí no forno para a gente pensar para o CBTD então a gente já termina o congresso na verdade durante o evento a gente já vai desenhando a gente já tem a nossa lista de insights que acontecem durante o evento para a gente já colocar então essa lista já está com onze páginas de documento dos insights e a gente agora depois aí sim no finalzinho de agosto normalmente dois meses depois que a gente consolida todas as avaliações todos os feedbacks dos participantes do evento aí a gente pega e organiza ver o que é viável o que não é o que é sonho para a gente tentar colocar isso dentro do processo então a gente já está trabalhando ano que vem vai ser um ano especial é a quadragésima edição então a gente já está pensando tem alguma coisa aí pensando qual que é o e como a gente conecta esse olhar do futuro que a gente tem com o legado que a gente carrega né então a gente deve brincar alguma coisa por aí fica um spoilerzinho de possível linha temática do CBTD 2025 ok bodas de esmeralda aqui então você já sabe que a cor do ano que vem é verde esmeralda aí que são bodas de 40 anos Karen você tem que fazer algum comentário para terminar nem que seja palinha para o teu próximo podcast falando sobre a lista que você fez e que a gente não conseguiu abordar não mas eu acho que assim tem várias coisas para falar mas para resumir esse ponto dos amarelinhos do jeito assim falando até como um cliente de CBTD há mais de 10 anos 12 13 anos participando dá para sentir sabe Igor sempre foi muito gostoso sempre foi muito acolhedor mas eu consigo ver claramente que quando vocês colocaram no papel definiram o jeito que vocês esperam que seja feito esse atendimento essa conexão essas relações do CBTD do quanto que vocês evoluíram muito em relação a isso e do quanto fica mais fácil para os amarelinhos para todo mundo que trabalha no CBTD e para a gente também como consumidor como cliente ver isso na prática então acho que pensando em treinamento e desenvolvimento pensando em times comerciais pensando em líderes e áreas de treinamento RH que estão ouvindo aqui a gente assistindo aqui a gente agora olha a importância disso de tudo que a gente falou como é importante você direcionar você deixar claro você definir para o teu time qual é a cultura da tua empresa como você espera que os seus clientes sejam realmente atendidos em vendas a gente fala tanto cada vendedor sai fazendo do seu jeito atende da sua forma não tem que ter clareza sobre isso mas começa com o direcionamento da empresa não foram os amarelinhos que levantaram uma bandeira e falaram olha Igor olha CBTD a gente vai criar algo assim não não é dessa forma é o contrário foram vocês que definiram clarificaram organizaram e isso começa desde o processo de seleção depois no treinamento e faz parte de toda uma cultura que como o Raul falou é o que vocês defendem é o que vocês acreditam então como resumo de todas as coisas que eu adoraria ter falado nesse podcast vai ficar para o próximo eu acho que esse é um ponto bem importante da gente chamar a atenção aqui também é responsabilidade da empresa definir como seus clientes devem ser atendidos selecionar pessoas que possam propiciar isso para os seus clientes treinar preparar desenvolver e dar todo o suporte para que isso aconteça no dia a dia eu chamo isso de criatividade direcionada você chega e diz queremos isso como que nós vamos fazer aí é com vocês mas o que nós queremos já está aqui então queremos Marcelo comentários finais e aí a gente termina com o Igor nada isso aí nada encerrado acho que está ótimo aqui acho que já tivemos uma boa aula de formação de grupo de conceito de tudo isso acho que foi muito legal o bate-papo perfeito então para todo mundo que está nos vendo nos ouvindo muito obrigado por nos acompanhar aqui no podcast de venda mais lembre de curtir de comentar de compartilhar Igor quem quiser saber mais sobre a BTD esse BTD do ano que vem onde que pode procurar mais informações bom quero agradecer imensamente a oportunidade de falar sobre esse nosso sonho essa nossa paixão que é o desenvolvimento de pessoas e quem quiser saber um pouquinho mais dessas nossas ações do próximo CBTD é só acessar lá o site da BTD www.abtd.com.br super facinho e também acompanha aí no Instagram onde a gente vai colocando e postando aí as nossas ações as nossas atividades aí ao longo do ano então tem bastante coisa no Instagram é arroba a BTD nacional é só encontrar a gente por lá e a gente vai ser sempre feliz de trocar e de ajudar a comunidade aí preocupada no desenvolvimento de pessoas contem sempre com a gente vamos fazer uma caravana a venda a mais dentro da BTD né Carino tipo assim eu não estou levando para a gente todo mundo assim né e eu queria terminar com um comentário muito rápido que me chamou a atenção que é uma coisa que a gente defende muito de Kaizen de melhoria contínua de uma pessoa que está há 39 anos fazendo um evento na verdade ele está participando né de 30 né tem 11 páginas de anotações de o que nós podemos fazer no próximo e na melhoria quantas e quantas vezes a gente faz reunião a gente faz convenção de vendas e a gente vai e não faz isso esse processo de parar para revisar teve um treinamento parei para ver como é que foi né o que eu posso fazer para melhorar e note essa melhoria contínua eu acho que muito do sucesso de vocês Igor é justamente no fundo essa preocupação constante né e tem um processo de humildade por trás de dizer nós somos bons mas podemos ser melhores certo tipo assim então vamos crescendo crescendo isso é muito legal então parabéns pelo teu trabalho então de novo para você que está nos vendo nos ouvindo muito obrigado grande abraço nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Penda Mais até lá grande abraço boas ventas tchau tchau